Olá meus amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e vim aqui convidar a todos vocês para amanhã, domingo, dia 22 de janeiro de 2017, para estarmos todos juntos em defesa da vida em várias cidades do nosso Brasil. Aqui em Brasília será em frente ao Supremo Tribunal Federal, a partir das 10 horas da manhã. Em Fortaleza será na Praça Portugal, onde estaremos lá com todos os amigos em defesa da vida contra esse próximo julgamento do Supremo Tribunal Federal que vai decidir se as mães infectadas com Zika vírus, se elas têm o direito de abortar seus filhos. Mesmo com os baixíssimos índices de microcefalia para quem tem Zika vírus, mesmo que isso constitua realmente uma eugenia, a morte de crianças somente porque são decentes físicas e mentais, não se justifica. Então venha também estar conosco para combatermos essa propaganda nazista que é mentira, que tem sido veiculada por todos os meios, de que morrem milhares de mulheres no Brasil todos os anos por causa de aborto clandestino. Não é verdade isso, o número é cerca de 80 e talvez ainda menos que isso, porque não temos a estimativa exata, mas no máximo 80, segundo o próprio DataSus. precisamos combater essas pessoas que não são isentas, que não estão interessadas na saúde das mulheres, mas ganham dinheiro de instituições, de fundações internacionais para promover a legalização do aborto no nosso Brasil. Precisamos mostrar que as mulheres têm que ter o direito à informação, que elas têm que saber das várias consequências físicas, orgânicas, psicológicas, psiquiátricas, além de espirituais, da prática do aborto. Então é importante que elas saibam que o que é melhor? Levar uma gestação, que vai promover muitas vezes grandes alegrias insuspeitas, ou adquirir uma depressão pelo resto da vida. Ter transtornos psiquiátricos graves, síndrome do pânico, esquizofrenia, muito mais índices de dependência química, de alcoolismo, sete vezes mais casos de suicídios, de mortes violentas, entre tantas outras coisas, que podem acontecer não só com a criança que está perdendo a vida, mas também com aquela mãezinha que não sabe, acha que o aborto é uma prática normal quando é completamente antinatural. Quantos casos de câncer, quantas questões como a própria gestação e amamentação previnem o câncer de mama, quantas sequelas que podem ser adquiridas com essa prática de perfurações, de esterilidade, de problemas sérios de saúde, mesmo quando se legaliza o aborto, e o número explode, porque as pessoas sendo legalizadas vão banalizar, como a gente tem visto, em todos os países onde foi legalizado. O índice aumentou assustadoramente. E se morriam, digamos, x pessoas, porque o aborto era praticado com realmente poucas condições de saúde, em péssimas situações, muitas vezes, como se aumenta muito o número de índices, e quando se legaliza, a quantidade de abortos se mantém a mesma, ou pode até aumentar. Então o aborto, mesmo na clínica legalizada, especializada, é um procedimento de alto risco para a mulher, e que vai trazer sequelas para elas. Nós precisamos de ajudar as mães, precisamos ajudar. Então participe, esteja conosco nesse momento de defesa da vida, e vamos ajudar os movimentos como o Brasil Sem Aborto. Vamos ajudar financeiramente, vamos ajudar com recursos, com a nossa divulgação. Vamos defender a vida, vamos ser um voluntário, seja um ativista da vida. Precisamos e devemos isso às nossas mães, às nossas mulheres, às nossas gestantes, e às nossas crianças desse nosso nosso querido Brasil. Esteja conosco, porque o Supremo também quer legalizar o aborto até o terceiro mês de gestação, como se a criança não valesse nada. Então esteja com a gente, precisamos da sua ajuda. Estaremos lá, junte-se a nós, amanhã, domingo 22 de janeiro de 2017, em frente ao Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília, e em várias outras cidades. Acompanhe na postagem abaixo a relação de cidades, os horários onde vai acontecer, e divulgue com seus amigos. Vamos apoiar as mães, vamos gerar recursos, vamos prevenir a gravidez indesejada, vamos, enfim, ajudar as crianças, as mães. Vamos aprovar o Estatuto do Nascituro, que na verdade é o Estatuto da Mulher Gestante. É para proteger a mãe, é para gerar recursos para ela, para que ela possa, sim, não ser obrigada pelo parceiro, pela família, a botar seu filho. Mas que tenham o nosso apoio, que estejamos do seu lado, promovendo a vida e a saúde de todos nós. Que Deus nos abençoe. Até lá. Tchau. Tchau.